Como criar looks confortáveis e estilosos com as botinhas de cano curto Se você gosta dessas botinhas de cano curto e quer ter dicas e inspirações de como dar um charme a mais no visual ou combinar ela com certos looks, seja no verão ou no inverno, bora lá para o vídeo A bota de cano curto você já pode considerar um item chave no seu guarda-roupa pois ela é versátil e combina com qualquer estilo Não penso que as botinhas só podem ser usadas em dias frios e chuvosos Elas também é uma ótima opção para os dias de verão Basta combinar com looks fresquinhos, mais leves, tipo vestidos, soltinhos, shorts e saias É só colocar a criatividade para funcionar e você vai conseguir criar um look bem bacana, maravilhoso e diferente com a sua botinha de cano curto Tem de vários modelos para todos os gostos Tem com franja, com taxas, com salto, brilho, com estampas, rasteiras E com todas essas opções dá para montar uma produção mais básica até um look mais elegante Então bora conferir algumas dicas e inspirações que vai te ajudar a criar looks incríveis com esse calçado que não tem erro E aí 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 Lindas inspirações de look com bota de cano curto E aí E aí E aí E aí já tem a sua botinha de cano curto, como que você gosta de usar ela de combinações com looks. Se você tem uma diquinha de look usando a botinha de cano curto, compartilha aqui com a gente, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.